Eu cheguei no friseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão, minha galera Avejei de longe, ela rebolando o pulgão Sai daí, novinha, deixa de preocupação Eu cheguei no friseiro e vejo minha namorada Avejei de longe, ela rebolando o pulgão Sai daí, novinha, deixa de ver Eu tô descendo sim, tô evoluindo sim Mais um dia, eu tô descendo sim Prefeitura Municipal, meu patrão Nelinho Tô evoluindo sim Alô, prefeitura Municipal, o patrão Nelinho Vai! Ó a barrafinha Fala no piseu Fala no meio som